Olá, bom dia, bem-vindos ao programa de Enta Nossa, convosco Nelly Pedro. Hoje no nosso programa vamos apresentar imagens do nosso cruzeiro branco que teve lugar no passado domingo. Temos também imagens da parada do Dia do Trabalhador Labor Day aqui no nosso programa. Dar uma conversa com o António Botelho da Novo Horizonte sobre o gripe, um passeio até ao norte de Portugal e muito mais. Como sempre temos os excelentes bons conselhos dos nossos patrocinadores. Só fiquem mesmo, façam companhia aqui com a gente da nossa. Bom dia mais uma vez a todos os teus espectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas, através da SeriTV, assim como em todo o mundo, no nosso portal da Gentetv.com. É um prazer estar convosco para apresentar o programa de Enta Nossa de sábado, dia 9 de setembro. Obrigada pela sua companhia e espero que tiveram um bom fim de semana prolongado e que neste momento a sua vida já retornou ao normal, habitual, do princípio de setembro. Crianças para a escola, as férias terminaram, muitas delas ainda há pessoas de férias, mas normalmente nesta altura as pessoas já estão de regresso às suas casas e tu principia normalmente até o mês de junho ou até as próximas férias que deve ser já para o Natal. E há tempos perto, a gente é que não quer pensar nisso, mas é verdade, temos perto. Vamos também apresentar aqui no programa de Enta Nossa uma tourada que teve lugar à noite, da Ganaderia Borges. Vamos iniciar o programa de hoje com o Mátio Correia, que vai apresentar o nosso primeiro segmento. Obrigado Nélia, olá, bom dia caros amigos telespectadores. Cá estou eu novamente em estúdio, novamente em Toronto, depois de umas pequenas férias de verão. Espero que tenham gostado de ver as minhas imagens em direto durante vários locais, várias cidades que percorri este verão. Espero que você também gozou das suas férias de verão e tudo hoje torna-se ao normal, já com as escolas abertas e o Labor Day Weekend, que foi a semana passada, o fim de semana do trabalhador. Um fim de semana prolongado na cidade de Toronto e nós já estivemos presentes na parada do trabalhador, Labor Day Parade, que percorreu a Baixa de Toronto. Vamos ver agora algumas imagens. O frigado Labor Day, o dia do trabalhador, que é celebrado na América do Norte, no início de setembro, decorreu esta semana em Toronto. Milhares de trabalhadoras nos variados sindicatos percorreram a Baixa, desde a Queen & University até a CNE. O sindicato Leona esteve disponhando em força com os seus vários locais, incluindo o 506 e o 183. Duas bandas filarmónicas luso-canadianas participaram no desfile. A banda lira de Nossa Senhora de Fátima, de Santa Inês, e a banda Sagrado Coração de Jesus, de Santa Helena. A banda lira de Nossa Senhora de Fátima, de Santa Inês, e a banda Sagrado Coração de Jesus, de Santa Inês, e a banda Sagrado Coração de Jesus. Muitas profissões variadas participaram no desfile, desde o setor público e privado, das áreas de construção, limpeza, ensino, metrologia, enfermagem, automóveis e muito mais. Muitas profissões variadas participaram no desfile, desde o setor público e muito mais. Muitas profissões variadas participaram no desfile, desde o setor público e muito mais. Foi algumas imagens que o César Pedro nos trouxe da parada do dia do trabalhador, a Labor Day Parade, que decorre anualmente na Baixa de Toronto. É um evento que traz muitos sindicatos que participam, políticos, etc., para celebrar e honrar todos aqueles que trabalham arduamente durante o ano e que tenham este dia feriado em todo o Canadá. O Labor Day Weekend é um fim de semana onde todo acaba e o CNI também acaba na segunda-feira e o dia a seguir começam as escolas. Portanto, é tudo a fechar e o verão acabar, infelizmente, o bom tempo. Já está a ficar mais frio, as noites também já começam mais cedo. Enfim, já estamos a entrar no autônomo e depois o inverno daqui a pouco. Rapidamente chega ao fim do ano de 2017. Também, a parte, um bom fim de semana para todos. Cá esperamos no próximo sábado. Um abraço e até lá. A Nelly Pedro vai continuar a apresentar mais programação do Centro Nossa de hoje. Muito obrigada, Mátio. E bem-vindo à vida normal de regresso a Toronto também. Mátio, não sei se ele tomou nota do número de quilómetros que fez durante este ano até agora, mas ainda tenho a certeza que ele não terminou os seus passeios. Vamos agora apresentar os primeiros bons conselhos dos nossos patrocinadores. E logo a seguir vou conversar com António Botelho, um dos segmentos que nós fizemos há uns anos atrás, que fala sobre a gripe, especialmente nesta altura do ano, onde as crianças regressam para a escola e estão metidas no meio de muitas outras crianças e só é necessário uma delas ter uma constipaçãozinha para os outros todos também terem a mesma coisa e depois trazerem para casa para os pais também acompanharem. Vamos voltar em pouco tempo. Na Guiar Fine Jewelry, encontra diamantes, ouro, prata, pedras preciosas, vasta seleção de relógios, cristais e muito mais. Desde 1980, continuamos a servir os portugueses à nossa maneira. Agora em promoção, diamantes. Joias são para Andrés Persen. A Guiar Jewelry, 716 College Street, College Crawford, em Toronto.